Ai, agora está ficando 3, não é? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Podes também dizer comigo. Não, não, vamos dizer tudo. Aquilo que eu souber, respondo. O que eu não souber, olha. Oh, e não era a comer agora? Sabes, Dante, as pessoas antes eram mais burras com o que são hoje. Porque... O que é com isso? O que é com isso? Porque eu estava a gravar. Eu não sei o que é que ia dizer. O que é com isso? O que é com isso? Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha avó. Estou com a minha neta. Eu sou a Helena. Não precisas de preocupação. E tenho 72 anos. Vem fazer umas perguntas, vamos para ver o que é que vai sair daqui. Não, então. Eu vou fazer algumas perguntas, porque basicamente eu achei giro fazer uma comparação de gerações, digamos assim, e fazer algumas perguntas à minha avó em relação à juventude dela, em relação à escola, para compararmos um bocado com os dias hoje. Porque já foi há mais de 60 anos. Exatamente. E gostaste desta ideia. Não te esqueças de subscrever o canal aqui em baixo, deixar um gosto neste vídeo e ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo novo aqui no canal. Com que idade é que você entrava na escola? Com sete anos. Às vezes com oito. Mas já entrei com sete anos. Mas não havia creche, nada disso? Não, não havia. No meu tempo ainda não. Mas só fiz a quarta classe. Já é isso. Só vezes até a quarta classe que seria o quarto ano. Exatamente. Mas como é que eram as classes? Era duas escolas. Tinha a escola dos rapazes e a escola das raparigas. Havia muita gente a continuar os estudos? Depois da quarta classe, na altura? Ou pelo menos aqui nas aldeias? Aqui havia alguns, mas poucos. Por acaso, quando acabei, a minha tia e a minha primo queriam que eu fosse estudar, mas eu não gostava nada de escola. Na minha idade poucos iam estudar, mas haviam alguns. E que disciplinas é que tu tinhas? Ó filho, aquilo era a Geografia, era a História, era o Português, Matemática. E tinhas uma professora para todas ou era diferente? Era tudo para tudo. Uma professora que dava tudo? Uma professora para todas. Tu havia a hipótese de teres as aulas em casa? Ou tinhas que ir mesmo à escola sempre? Tinha mesmo que ir à escola. Quando eu não ia à escola, no outro dia já sabia que tinha que levar as reguadazinhas. Uma vez, depois a gente combinávamos às vezes para as paródias, brincar, raparigas, umas com as outras. E uma vez combinávamos, olha, amanhã não fizemos os trabalhos de casa. Ninguém fez, toda a gente fez, ao menos eu. Não fiz. Outro dia cheguei, levei logo uma reguada e castigo. Foi, não era como é agora. Naquele tempo, era reguada, era com canas na cabeça. Até uma vez eu não sabia fazer uma conta e a minha professora, que eu gostei dela, mandou-me com uma pedra, eu tinha uma pedra que não tinha castigos, mandou-me com uma pedra assim, cortou-me o lábio, ela depois começou a sangue a pingar e pronto, e ficou tudo bem. Ninguém lá foi falar com ela, ninguém lá foi ralhar com ela. Os pais, nessa altura, ainda estavam com a minha mãe e com o meu pai e nessa altura não acharam muita graça, mas também não foram fazer queixas, nem foram ralhar com a professora. Mas estavas a dizer isso do coiso, como é que se escrevia? Era uma pedra. Dóxia? Pois. Tinha uns caixas e ainda era uma pedra para caber assim. Mas não conseguiam levar para casa as coisas. Mas depois tínhamos lá na casa, ela passava na pedra e a gente escrevíamos. Fazíamos o quê? As contas eram tudo ali assim, depois apagávamos. Mas levavam isso para casa então? Levávamos isso para casa também. Para conseguirem fazer o trabalho de casa. E tínhamos os cadernos, que eram os cadernos com os quadradinhos, que eram os quadriculados, para fazer as contas. Depois tínhamos que escrever as palavras, tudo ali direitinho naquelas linhas. Ninguém da tua família ou assim te ajudava nos trabalhos de casa? Ou isso assim? Não sabiam nada? Claro que ninguém sabia nada. Então era quarta classe, depois era quinta, sexta, sempre assim? A andar? Não, não. Era a quarta classe e a admissão naquela altura. Mas a admissão era o quê? A admissão era como a da quarta classe. Sabíamos tanto como hoje em dia, no nono ano. Sabíamos os rios todos. Mas era quantas horas por dia às aulas? Era das nove até às três da tarde. E havia aquela coisa de passar só não de ano? Consoante as notas que tu tinhas? Ou como é que eram as tuas notas? Era avaliar de quanto a quanto? Não, aquilo era suficiente, bom, muito bom, suficiente, insuficiente. Era essas coisas assim. Depois pronto... Mas se tivesses muitas notas mais, não passavas o ano e tinhas que repetir? Claro que não. Tinha-se que repetir? Tinha-se que repetir. Eu ainda repeti na terceira classe. Depois na quarta classe, já que fiz o exame, ficávamos pronto, tínhamos a prova escrita e a prova oral. De todas as disciplinas? Pois, no meu tempo. Mas só se fazia isso na quarta classe. Depois lá vinha o bom, o suficiente, o insuficiente. E quem não passava, ficava mais um ano na quarta classe. Então, e quando acabaste a escola, foste logo começar a trabalhar? Não, fiquei criada da minha tina mesmo. Depois tiveram três filhos e eu fiquei lá a trabalhar com eles. Casei e depois é que... Então, e por exemplo, era mais normal as raparigas prosseguirem os estudos ou os rapazes? Ou isso era... Era, exatamente. Ninguém queria estudar, ninguém queria... E sabendo o que tu sabes hoje, tinhas continuado? Se calhar tinha. E incentivaste sempre o pai e o tio a irem continuar os estudos? Claro, exatamente. Sempre. Quando é que tu sentiste que houve a grande mudança? Ver, pronto, assemelhar... Por exemplo, na altura do pai e do tio já era não era tão diferente como é agora. Quando é que houve ali aquela diferença de... Aquilo foi evoluindo de ano para ano, de ano para ano. Casei com 18, depois já tive o pai com 28. Pronto, a gente queríamos ir a trabalhar e fazer algo. O que é que tu achas? Que te ensinaram e que não deviam ter ensinado? E o que é que não te ensinaram e deviam ter ensinado? Não. Não precisa de ser da escola em específico. Pode ser de qualquer coisa geral. Eu na escola acho que... Pronto, que... Acho que... Ou seja, o que tu aprendeste na escola depois usaste mais tarde? Temática para trabalhar, nunca precisei assim do que agora a boa educação, porque a gente era... Aquilo era tudo muito rígido, porque a gente tínhamos uma educação. Não digo que não haja educação hoje, que há também educação, mas havia outro respeito. O que é que achas que era melhor antes do que agora? E o que é que achas que era pior antes do que agora? É que tínhamos mais tempo de escola que o que tem agora... Não sei explicar. Mas tinhas aulas das 9 às 3? Tínhamos das 9 às 3. E aos fim de semana não tínhamos. E às vezes as... Eu agora tenho mais tempo de escola do que isso. Porque vocês têm muito mais disciplinas agora também, não é? Têm muito mais disciplinas. Não, eu agora fui para uma área em que as disciplinas supostamente encurtaram um bocado. Agora já tenho disciplinas que... Mas a gente... Eu acho que aprendíamos mais, porque a gente tínhamos que aprender tudo. Ou seja, agora tem uma aula para uma disciplina, outra aula para outra disciplina e outra aula para outra disciplina. E a gente tínhamos, naquele tempo, tínhamos que ter tudo. Era a Geografia, era a História, era... Era aulas de... Era tudo misturado. Não havia intervalo. Exatamente. Não havia nada de coisa, pronto. Só havia a hora de almoço. Exatamente. E os testes eram difíceis? Ou... Ah pá, também já não me lembro como é que... Pois... E havia muito aquela coisa de copiar nos testes, ou assim, ou isso era... Também havia... Eu ouvi que quando as professoras viam que a gente estávamos a copiar, uma canada logo na cabeça, com uma cana comprida que elas tinham, uma canada na cabeça. Umas réguas, assim, grossinhas. A gente tínhamos que pôr ali a mão. A gente estávamos logo, íamos... Apertávamos mal, ou havia qualquer coisa que elas não... Mas imagina, a professora perguntava alguma coisa e tu, pronto, não sabias. Era... Era... Era castigada. Era castigávamos. Vai... Vai... Coisa vai estudar. E, por exemplo, uma vez... Nunca me esqueço... Nunca mais me esqueço. Quando a gente era umas mais burros, não é? Havia umas orelhas de burro. Os colegas meus, pelo menos um ou dois, que chegaram a estar à janela. Com braços cruzados, assim, à janela. E com as orelhas de burro, que era porque toda a gente passava e via que a gente quer uns burros. As outras pessoas, ao verem aquilo, sentiam-se que queriam estudar mais ao ver aquilo, porque não queriam ficar naquela situação? Não... Ou seja, isso resolvia alguma coisa em si? Sabes, Dante... As pessoas, Dante, eram mais burras com o que estão hoje. Não conseguiste acompanhar toda a evolução, porque depois tu também trabalhaste numa escola há muitos, muitos, muitos anos. Exatamente. Mas também estive numa... É onde eu fui criada, na minha tia. E tinha uma taberna. Naquela altura era uma taberna, que era, Dante, que é hoje os cafés. Dante, se chamava-se uma taberna. Era só se vendia vina, havia café. Mas também há tabernas. Também evoluiu um bocadinho, porque nunca se esqueci muito... Não, mas eu estava a dizer, é que como tu tinhas a experiência da escola, tu conseguias comparar como é que é mais ou menos nos dias de hoje... Pronto, mas sabe que quando comecei aqui a trabalhar na escola, já tinha 28 anos. Está bem, mas ainda lembravamos como é que tinha sido dos teus tempos. Exatamente. Eu já estou mais esquecida, já estou velhota, já estou mais esquecida. Há muita aquela coisa hoje em dia que as amizades tu fazes na escola e depois tu, mais tarde, pronto, acabas por te afastar. Exatamente. Mas não, tu mantiveste contacto depois? Não, depois cada uma seguiu a sua vida, pronto, acho que com 13, 14 anos iam trabalhar, com 14 anos já iam trabalhar e muitas vezes antes dos 14 anos. E sentes que por não haver muito desenvolvimento da internet, ou seja, sentes que a internet ajudou muitas coisas hoje em dia? Hoje em dia acho que sim, os telemóveis e essa coisa assim, acho que sim. Mas achas que isso era bom ter tido na altura que também ajudava? Ou... Talvez, talvez, talvez ajudasse, né? Sei lá, e que não éramos tão burros ou sei lá, não sei. Não éramos tão burros. Não podes analisar as coisas. Entretanto, quando ainda aconteci da escola, o padre tinha uma casa, as raparigas iam aprender costuras e... Ah, pois é, uma coisa que eu queria perguntar, era na escola só era ensinada as disciplinas de geografia e não sei quem, não havia nada de tarefas domésticas ou... Domésticas, domésticas, havia porque as professoras às vezes punham gente... A professora morava na escola, a escola era uma parte da escola, outra parte era a parte de moradia da professora e as professoras muitas vezes mandavam a gente ir limpar a casa e a casa delas, olha, tu... Iam limpar a própria casa? A casa delas, íamos limpar a casa. Ah, mas isso que lá era também porque era aqui e não sei quê? Claro, exatamente. Isso que era lá nas cidades ou isso assim... Ah, isso é na troca. Não havia muita coisa. Não havia muita coisa. Aqui, lembro, foi muitas vezes assim. Portanto, andamos então na costura... E as escolas eram muito católicas? Ou não? Não, mas isso era tudo fora da escola também. E depois íamos à igreja, fomos, éramos quatro ou cinco. Uma vez pensámos em ir para uma casa com umas nespreiras e muitas nesperas. Entretanto, a gente fomos lá roubar as nesperas. Com o padre? Não, sozinha. Passa um carro, havia um carro que a transportava, ia transportar leite. Mongeiam as vacas, depois iam trazer o leite. Passa uma camioneta com... Mas isto também, estas coisas estão a gravar isto. O que é que a gente pensou? Nos vamos a comer nesperas e iam mandar caroços para os homens que iam a conduzir a camioneta. Peraí, peraí, agora a relógia está com isso. Pronto, e as coisas assim que a gente passávamos os dias... Então, e pronto, acho que estava um vídeo assim que começou a despedir com... Não quer dizer mais nada, acrescentar uma mensagem, uma... Nada... Não, o que é que eu vou dizer? Tenha muita saúde e muita saúde, desde que isto fique tudo bem. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e da presença da minha avó. Qualquer pergunta que vocês tenham também podem deixar aqui em baixo nos comentários. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Um beijinho. Um beijinho grande. Diz comigo, tchau agora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.